E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a People Playgrounds E galera, vocês já leram pelo título, hoje estaremos testando vários mods, eu tenho eles aqui Temos mods muito especiais, porque galera, vocês sabem muito bem o que está acontecendo aqui no YouTube Vocês sabem muito bem que BitGamer está fazendo vários e vários vídeos usando o meu boneco Que tem no mod do Soros, NPC Pack, e eu não tinha ele nesse mod, então eu falei, eu vou fazer o mod do BitGamer E ó, vocês podem ver ele aqui embaixo, só que eu não consegui terminar ele a tempo Porque eu descobri que já tem um mod que tem o BitGamer, que é o YouTuber's Mod E ele está aqui ativo, e junto dele a gente também vai estar testando o mod dos explosivos e o mod das seringas novas Junto, né, do mod dos humanos mais espertos, né, tipo o Jorginho que eles andam e fazem guerra e tudo mais E várias construções que eu baixei também pra gente ver junto Então vamos começar aqui no mapa, no mapa do mar galera Vamos lá no mapa do mar, que a gente tem bastante coisa pra testar Olha só que demais esse mod dos YouTubers, a gente já pode ver ali na esquerda Que nós temos vários YouTubers com suas carinhas Primeiramente, nós temos BitGamer galera Olha só, dá um aí pro pessoal Bit, dá um aí pro pessoal que faz finalmente que você tá aqui Você tá finalmente conosco, ó Ele dá flip, hein galera Oh, parou, não, ele tá bem, ele tá bem, ele é esperto Temos o Kazum, sou eu Fala Bit, olha lá, esse momento Eu esperei por esse momento Matei, matei o BitGamer galera Foi simples assim Eu toquei no nariz dele, ele desmaiou Nem precisou fazer nada Olha quem tem aqui também O Godenot O Godenot é o mais alto dos YouTubers Eu achei isso muito engraçado Tem a Mooncase também Não, ela é mais alta A Mooncase é mais... Isso não faz sentido A Mooncase é gigante nesse mod galera Temos o Max Palaro também Olha ele Olha a barba dele E aí Max Nós temos o Sentinel Esse aqui eu não conheço E é muito estranho o personagem dele É tipo um S É um fantasma Nós temos o Luke Que pelo jeito é um amigo do cara que fez o mod Então a gente não conhece mesmo Ele não tem perna mesmo Ele é muito estranho Esse cara aqui também é estranho, eu jogo ele longe E a gente tem o camô do game Eu não sei quem é esse cara Eu só sei que o personagem dele é um hambúrguer E tá beijando o Max Palaro Maravilha galera O Bitty tá... O Bitty tá... Não, ele só desmaiou O Bitty tá só desmaiado E o Max tá em cima dele Porém O que a gente tem de novo aqui galera? A gente tem alguns explosivos novos Dos modos dos explosivos né O que a gente tem? Nós temos uma... Um negócio de artilharia Nossa, olha o tamanho disso aqui Uou! Uou! Calma aí Bitty Calma aí Calma aí Você consegue segurar isso aqui? Calma aí gente Vamos... Vamos andar para longe? Vamos para longe? Vamos para longe? Deixa eu... Deixa eu me proteger um pouco aqui Porque o Bitty vai estar hoje Ele tá sendo... Na verdade Ele mesmo falou Ele mesmo está sendo um voluntário A testar Todos os explosivos de hoje Não é mesmo Bitty? Nossa, eu quase matei todo mundo com isso aqui Mas tá tudo bem É só uma proteção É só uma proteção Vai Bitty! O que tem aqui dentro? Vai Eu vou fazer... Eu vou fazer a voz do Bitty, galera Oh meu Deus! Eu não... Eu não consigo Eu não vou conseguir fazer a voz do Bitty Não é assim a voz dele Mas ó Bitty Gamer testando Artilharia Será que ela explode? Se ela cai assim? Não Uou! Sumiu! Sumiu Bitty Gamer Sumiu Cara, ele sumiu mesmo Só sobrou eu Caso 18 Mas beleza Uma grande explosão Vamos testar outro explosivo Que tem A gente tem isso aqui Nós temos o C4, galera Vocês sabiam que Tinha gente que comia C4 No exército? Porque a pessoa ficava meio loucona Só que depois dava danos, né? Porque não é uma coisa que você deve comer Então Vamos fazer esse experimento agora? Bitty, que gosto tem o C4? Não, não O que que você falou? O que que você falou, Bitty? Gosto de? De? Eita, Bitty Fala logo, fala logo Batata chip de frango Entendi É Mas ó Funcionou C4 funciona Temos um C4 que gruda também Vamos ver se gruda mesmo? Bitty, volta aqui Uou, uou Eu nasci Meu Deus, tem dois Bits Se abracem Se abracem Caraca, é muito forte essa bomba Sumiu os três Sumiu todo mundo Bitty novamente O que mais nós temos de bomba aqui diferente? Tá, nós temos uma Tem outro Bitty Temos essa bombinha aqui Ok, Bitty novamente Que outra bomba nós temos? Nós temos a Mortal Shock Eu achei legal essa bombinha aqui Porque você pode jogar ela E ela explode onde ela cair Aí, vai cair na água Ah, daí não adianta nada, né? Tudo bem Explosivo, flare Stick wall breacher Então, isso daqui É um negócio que você coloca na parede Pra quebrar a parede Então é uma coisa mais concentrada Então vamos pegar uma parede Aliás Nós temos aqui várias coisas interessantes Que é pro Bitty explorar Tipo o Bar do Pinha É literalmente o nome do mod Bar do Pinha Vamos ver o Bar do Pinha Ih, Bitty Gamer Você tá do lado contrário do Bar do Pinha Eu vou fazer igual você Que faz altas historinhas no People Playground Eu acho sensacional Então, ó Bitty Primeira Primeira opção de Bitty Pra invadir o Bar do Pinha Subir pelo cano Vamos, Bitty Nossa, Bitty Cuidado Você arranhou sua mão Bitty Segura nesse cano Ah, ele conseguiu Ele conseguiu Tem uma bandeira aqui Chegou Chegou Bitty tá aqui em cima, galera Tá preparado pra invadir o Bar Bitty, você gosta de Bitty Você quer tanto O que você quer? Ah Suco De O que é isso aqui mesmo? Suco de abóbora Bitty gosta de suco de abóbora Então, Bitty Vamos explodir aqui Usando o wall breacher Como será que faz? Tem que deixar ele virado assim? Se esconde aí, Bitty Não morre não Oh Olha, não é que funcionou mesmo? Quem é que tá atacando meu bar? Não, mas agora O Bitty tem outra coisa Pra jogar ali dentro Um negócio de tanque Galera, o Bitty sumiu O Bitty sumiu Voltou Apareceu Gente, qual que é a chance De isso acontecer? O que aconteceu, mano? Como é que ele voou tanto assim? Acho que ele bateu na parede E voltou, cara Nossa Nem se eu tentasse Isso aconteceria, galera Tudo bem Nós temos outro Bit Gamer aqui Que ainda tá vivo E Bit Gamer Número 6, né? Vamos usar umas coisas Um pouquinho mais fortes Pra quebrar isso aqui Mas você tem que se esconder, né, Bitty? Porque o negócio tá feio Mas o Bitty tem um robô O robô que limpa É um Roomba Eu sei que você tem um desse agora Não adiantou nada Não adiantou nada Que coisa, hein? Cara, não quebra esse bar, não? Nossa, o barulho Cara, o bar do Pim é muito Ah, não Já tô ouvindo um barulho de bug Não Vocês tão ouvindo, né? Tá rolando um terremoto Pim, as bar Calma, Bit Você vai conseguir entrar pelo teto É seu sonho Vamos, Bit Faz o seguinte Levanta essa madeira aí Levanta essa madeira Putz Pera aí, galera Ele se acidentou Acontece Vamos botar um pouco de C4, então Vamos, vamos, vamos Não, Bit Em cima do C4, não, Bit Putz Acontece, né, galera Acidentes acontecem Meu Deus do céu Deixa eu dar uma ajuda aqui, vai Aê Pronto, Bit Finalmente você conseguiu quebrar o teto Ai, não Ah, que dor Você tá bem? Ah, a perna dele, mano Calma aí, desculpa aí Vamos pegar um novo Bit Que bom que temos vários infinitos bits, gamers, né? Ai Ele quebrou a bunda Putz Ah, não É, não, isso foi doído, hein? Caraca Eu tô me sentindo até mal, galera Calma, Bit Vai, você consegue Você consegue É só você fazer assim, ó Isso Agora você tá no segundo andar Putz, e agora, galera? E agora? Ah, o Bit tá bravo, mano Ele tem Ele tem uma metralhadora aqui, ó Bit, faz o seguinte Quebra essa casa toda Com essa metralhadora É que ele consegue segurar Cara, ele tentou segurar a metralhadora Ele entrou dentro da parede Bem, tudo bem, né? Liga a metralhadora Por que não tá atirando a metralhadora? Ah, agora atirou Caraca Pinha morto com sucesso, galera Nossa, eu sou um psicopata Jogando esse jogo Ah, meu Deus do céu Jesus amado É muita destruição Eu amo esse jogo Pronto Parabéns, Bit Você conseguiu vencer o bar do Pinha Isso aqui é o Bit? Eu acho que isso aqui é o Bit, galera É um pedacinho dele O bar tá quebrado O bar bugou Vou ter que apagar as coisas dele Apaga o bar Apague o bar Eu quero apagar tudo Cadê? Cadê o Delete? Delete Pronto Tinha sobrado só uma TV Mas eu apaguei a TV sem querer também Galera, isso que sobrou do bar do Pinha Porém, a gente tem que ir pra outro lugar agora Muito importante Porque nós temos que testar Todas as seringas, galera E onde que a gente vai pra testar isso? Nós vamos pro farol Na verdade, a torre O farol a gente já viu Cara, olha essa torre Ela sobreviveu a uma queda E tem um sino Tá, não sobreviveu A torre não sobreviveu a queda, galera Ah Peraí, peraí Fica aqui, Bit Faz o seguinte Faz o seguinte Será que ele consegue segurar a torre? Peraí Bit, levanta sua mão Vamos ver se você é forte mesmo Levantou a mão Calma Que eu tenho que colocar essa torre no lugar certo Vai, Bit Caraca, galera Ele sumiu Ele sumiu Mas ele, na verdade, teleportou pra cá Ele estava vivo Desculpa, Bit Desculpa Até eu tô me sentindo meio mal agora Eu realmente tô me sentindo mal, galera Isso tá muito pesado Como é que pode? Esse jogo Esse jogo Ele é muito Ele é muito pesado Aí, pronto Torre aqui Que não tá quebrada É aqui dentro Ah, mano Essa torre é um lixo Eu não quero que ela caia Mas toda Toda boa torre desse jogo Você tem que fazer um remendo nela Aqui, ó Bota bastante madeira Remendo com madeira Porque essa torre não tá aguentando Pronto Assim tá bom Aqui, ó Funcionou Funcionou Bit, bem-vindo à sua torre Você vai começar aqui em cima E Quem que vai? O Godenot tá aqui, cara Caraca Godenot O que você tem Pro Bit? Várias vacinas, pelo jeito Várias vacinas De teste Que é do mod das vacinas, né Das seringas Nós temos A seringa Da fragilidade Vamos começar por ela Caraca Mas cortou no meio ele Meu Deus do céu Não, calma aí Calma aí Que isso, cara? Isso funciona É assim mesmo? Você joga a seringa E na hora O cara Esfarela Ó, não Agora Ó, ele tá normal Tá É Ele tá frágil Ele tá bem frágil Beleza Beleza Fizemos mais um teste Legal Muito perfeito Tô curioso pra ver Outras seringas agora Cuidado Não caem dentro do chão Segunda seringa A seringa De quebrar Ela desmembra Um ano Nossa, galera Eu tô sentindo que isso vai ser horrível Meu Deus do céu Eu tô me sentindo mal de estar usando o beat já, galera Ele pelo menos fez historinhas comigo Ele não chega Não, mentira Mentira Eu lembro do foguete Você me colocou no foguete Porque você queria me explodir E sabe o que aconteceu? Eu não explodi É Eu tô lembrando tudo aqui Foi muitas, muitas instruções Uma seringa que mata permanentemente um humano Desculpa, bitch E se eu botar uma que revive ele? Seringa da vida Ele não volta Adrenalina Não, ele nunca vai sobreviver Porque essa seringa Ela é a morte permanente Não é uma morte qualquer, galera É permanente Que sem graça Mas beleza Temos a seringa da eletrocução Será que isso dá pra... Cuidado, God Cuidado, God Não Ah, meu Deus do céu Godenot está Godenot está levando um choque, galera Mas não tem problema Seringa da vida Olha lá Ele está voltando a vida Olha lá Uou Caraca Ele está bem? Não parece que está muito bem Mas tudo bem O que importa é que ele está ali ainda Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma no Max Só porque ele está ali Max Qual vai ser a seringa? Seringa da eletrocução forte Caraca, Max Essa vai ser doida Eita, bitch O que você está fazendo aqui, mano? Ah, não Ah, não Ele vai cair Você vai cair de todo mundo Nossa Tá Tá, não deu boa Quebramos o prédio, cara O sino badala quando tudo explode É, vamos para o andar de baixo Vamos para o andar de baixo Porque o andar de cima está um pouquinho quebrado Desculpa, Max Você viu que eu tentei? Eu tentei Mas era muito forte Uma seringa radioativa Bitch, radioativo Olha, ele está brilhando O que acontece se ele der um abraço? Dá um abraço Me dá um abraço, bitch Vai, não tem problema Um abraço Um abraço Ha Opa Ah Eu estou pegando fogo Eu estou pegando fogo Não Não, água Água Calma aí, hoje tem água Não tem água nesse jogo Não tem Vou sofrer Ah, bitch Eu estou pegando fogo, cara E você está brilhando Bitch, me dá um abraço Me dá um abraço, bitch Me dá um abraço, bitch Ah Meu Deus, galera Eu não sei Eu não sei jogar esse jogo Esse jogo é simplesmente horrível Horroroso Mas eu gosto dele Mas beleza A gente já está com a torre de pizza aqui, né Como vocês podem ver Ela está torta para a direita O que é ótimo Era exatamente o que eu queria Vamos voltar para esse quartinho aqui Vamos para o topo da torre, né Bitch, do topo da torre Qual é a sua sabedoria? Seringa da super força Eita, nós Ele está forte Bitch, faz o seguinte Já que você é super forte Não Ele caiu, mano Não era para ele ter caído Ele está pegando fogo Anda, anda Não, não Você tem que andar Você tem que andar Você tem que andar Quebra a torre, bitch Quebra a torre Você consegue quebrar a torre Cara, ele realmente fica forte Olha lá Posso jogar ele nas coisas Ele está pegando fogo ainda Ele está vivo? Ele está vivo, cara O super bitch E se eu botar super Super choque Nossa, ele travou, cara Olha isso Tá, ele virou um esqueleto É, ele morreu agora Ele morreu Calma aí Vamos tirar isso daqui Está pegando fogo as coisas? Por que eu estou pegando fogo? Maneiro Super bitch O que mais que nós temos? Vai Bitch novamente Qual é o próximo? Crush É, isso aqui vai simplesmente tirar Esmagar ele Galera, cenas fortes Cenas fortes Caraca, mano Cara, esse mod não está de brincadeira É muita destruição É muita destruição Bitch novamente O que a gente tem aqui? Anti-bleeding Você nunca vai sangrar Parabéns Agora se eu... Tira isso Você nunca vai sangrar E você vai ficar invisível E ele nunca vai sangrar também Isso aqui faz você ficar consciente Bem, você está consciente A gente vai ter que usar ela já 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 que você não sangra O que acontece se eu te dar um tiro? O que acontece no tiro? Caraca, ele está aqui ainda Dá para ver os olhos dele Deixa ele ali Deixa ele ali Está invisível E ainda por cima Não sangra Então ele leva o tiro E já cauteriza Então ele não fica morrendo depois Então ele vai sobreviver O que mais a gente tem aqui? Isso daqui faz o humano ficar consciente Essa daqui regenera o cara Espera aí Espera aí Espera aí Vamos fazer o seguinte Se eu pauso o jogo E faço isso aqui Ela não pega nele, né? Porque a gente tem três seringas Que daria para a gente fazer Vamos pegar a seringa do choque A do choque não tão forte Ah não, bitch Tira a seringa daí Está preso no joelho Não! Aí, ó Caiu Caiu Ficou de graça Caiu Agora está pegando fogo no chão Vai ser É perfeito Perfeito Pode estar pegando fogo então Você vai se regenerar Mas você não vai parar de pegar fogo Ó, você vai se regenerar Se regenere Se regenere Se regenere Por que ele está pegando choque? Ele só tocou no negócio ali Tudo bem Deixa ele lá Tudo bem Não tem problema Vamos continuar para as próximas Muito difícil fazer várias seringas ao mesmo tempo Regenerar Regenerar Isso aqui tipo Unfreeze? Como assim? Mas ele não está Ele não está Congelado em nenhum momento Tá, essa aqui faz ele sangrar Vamos ver o que acontece E se eu botar a de ter consciência novamente? Tipo, ele nem tem sangue para ter consciência Então ele está sentindo que essa está sem sangue Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, mano Que horror Que horror Tá, vamos para a outra Essa daqui vai fazer o beat flutuar Vai, beat Não, 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 não Calma Peguei ele Salvei ele da morte Você viu? Eu sou um bom salvador Tá, ele morreu já Ele morreu Eu acho que eu joguei ele muito rápido Mas olha Ele boia O beat boia, galera É isso Ele boia Adorei Tudo bem Vocês viram que ele boiou, né? O que mais? Próxima seringa Temos muitas ainda Baixa fricção Como assim? Ah, ele não tem Ele não se afeta tanto com as coisas Morreu Não, peraí Eu achei interessante essa seringa Baixa fricção Meu Deus Tem uma seringa que faz ele pular É essa mesmo, galera Ele vai cair em tudo Olha lá, olha lá Ele tem Uou Oh, não Não, beat, não Oh, não Que horror Manda o break Manda o break Manda o break Não, peraí Lá de cima Lá de cima É o seguinte A gente vai fazer o beat break dance agora, galera Como fazer um beat break dance? Em três passos muito fáceis Pra você fazer na sua casa Pra sua família Primeiramente você pega uma seringa de super força Pra ele não se destruir Né? Primeiramente Depois Passo dois Seringa de pulo Pra você poder pular Terceiro passo Tira a seringa Quarto passo Mais importante O último passo, na verdade Jogue o beat da torre E siga ele Vai beat Manda o break Uou 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 Nossa Espacate 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 Olha como ele voa, mano É, mas ele não voa Caraca Exagerei um pouco Ele chegou no fim do mapa Ele chegou no fim do mapa Nossa Ele bateu na parede E foi pro outro lado Assim, muito rápido Peraí Cara, ele tá voando muito rápido Pelo mapa Meu Deus Meu Deus Caraca, ele tá quicando Caiu na água Beat Peraí Vamos Vamos nesse mapa aqui Vamos nesse mapa aqui Vamos testar uma coisa Vamos testar as outras Primeiramente Aqui, ó Seringa magnética Ele agora é magnético, galera Isso é magnético, beat Não funcionou Que magnético, o que? Ah, não Ele vai ser Na verdade Os imãs vão atrair ele Ah, tá Então a gente liga um imã Tá Já tive uma ideia com isso Mas calma Vamos testar os outros Galera Lembra que o beat invadiu o bar Pra comer uma abóbora? Confirmado Ele era abóbora esse tempo todo O beat é uma abóbora, galera Beat curte abóbora E ele é uma abóbora, na real No fim das contas No fim das contas, entendeu? Cara, isso aqui Explodir Exploda, beat Oh, por que que ele virou? Não, mas ele explodiu Mas ele virou mais uma Mais uma Peraí Não era pra ele virar A abóbora Ah, tá Esse não virou abóbora Eu usei a seringa errada Beleza É que a abóbora faz explodir também Mas esse ele vira abóbora, né? O que mais nós temos? A última seringa Uma seringa que remove Alguém da existência Mas eu não vou jogar essa no beat Porque eu gosto do beat Sabe próprio Sabe quem que vai? Sabe quem vai sentir isso aqui? O Jorginho Porque eles O Jorginho tem muito, né? Caraca, mano Caraca Que coisa doida Beat, agora eu quero fazer Um experimento contigo Muito importante Vamos lá Super força Super força Ahn O que mais? O que mais que tem? Temos super força Consciência anti-bleeding Não precisa Bleeding, não Agora beat, vai Kickar pelas coisas Calma Ai, não Eu não devia ter botado isso ainda Beat, por favor Se segura Não pula Isso Pouca fricção E Magnetismo Tire as seringas da sala E agora, galera É só deixar ele fazer a magia Ande Lá vai, galera Acabou? É isso? Dormiu Ah, não, né? Ele não tá pulando? Por que ele não tá pulando? Eu botei a seringa de pulo nele Ele conseguiu desmaiar assim Tão fácil Eu só queria que ele pulasse pelas coisas Assim Ó, agora foi, hein? Ó, agora foi O que eu queria fazer é isso aqui, ó Caralho, ele some Não tem uma seringa da imortalidade? Ó, vida Ó, super força Super força E ultimate força também Todas as forças Mas daí ele vai Ele vai quicar Pera, câmera lenta Joguei o beat Vamos segui-lo Calma, vamos segui-lo Eu quero ver o que vai acontecer Mano, o que a cabeça dele tá fazendo aqui fora? O que a cabeça dele tá fazendo ali fora, mano? Se a gente fizesse... Quantos beats pra trocar uma lâmpada? Vamos ver Eu nem sei que piada eu ia fazer Mas, ó, temos vários beats agora Eu quero que todos eles pulem Eu gostei, eu gostei muito dessa Dessa seringa Ah, imagina uma seringa da cabeça, cara Que horror Vamos pular Por que travou meu jogo? Por que travou meu jogo? Nossa, galera, tô com medo O que aconteceu? Travou meu jogo Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? Cara, não tinha... Olha isso Olha isso Tem sangue em lugar do mapa Que eu nem sabia que tinha Galera Galera É isso Esse foi People Playground Mais uma vez Mod Do Beat Gamer Tão esperado Mod dos explosivos E mod das seringas E fica a dica Não coloque vários beats Que pulam Um do lado do outro Né? Vai acontecer Tudo isso Então, gente Espero que tenham gostado Do vídeo S2 Beat E é isso Paloo E é isso Tapa de